Na valente terra nordestina Quando em 10 de junho de 1927 Virgulino Ferreira da Silva, Flamigerado Lampião Juntamente com seus cangaceiros Atravessaram a fronteira da Paraíba com o Rio Grande do Norte Teve início um verdadeiro suplício Em várias propriedades rurais do Oeste Potiguar Muitas dessas pessoas que viviam no campo Eram simples e pequenos agricultores Como foi o caso do sítio Juazeiro Então localizado na zona rural da cidade de Pau dos Ferros Atualmente pertencente ao território do município de Marcelino Vieira A 380 quilômetros de Natal Sentada na varanda da casa anteriormente invadida pelo bando De fronte ao açude do Junco e da Grande Serra do Panati Dona Teresinha de Azuis Queiroz De 72 anos Relembra que seu pai, o falecido agricultor Manuel Joaquim de Queiroz Conhecido na região como Manuel Laurino Lhe contou daquele estranho dia Ele tinha na época 22 anos de idade Era solteiro E na parte da tarde estava sentado no alpendre da casa de seu pai Consertando um sapato com algumas ferramentas Para esta função O genitor de Manuel, na época já viúvo, estava ausente E junto com ele na residência se encontrava a sua irmã mais velha De repente, em meio a uma grande algazarra, gritos guinchados urros A suvinhos e galopes das montarias Um grupo de cangaceiros se posta diante do agricultor Grosseiramente, alguns lhe apontam seus fuzis Enquanto outros invadem a casa e ameaçam a todos Maria Queiroz, a irmã de Manuel, passava roupa na sala da casa Ao perceber a entrada dos invasores armados, começou a gritar Logo fez menção de querer pular uma janela e correr Rapidamente, um cangaceiro apontou-lhe um fuzil na cabeça E ordenou que ela não fugisse Outro membro do grupo de assaltantes disse que não maltratasse a mulher Essa gritaria, esse movimento, deixou os manduleiros nervosos E foi preciso o irmão solicitar calma à jovem Logo, a pequena casa fica cheia de cangaceiros mal cheirosos e rudes Tem início uma busca frenética por dinheiro, armas E eles começam a mexer em tudo Alguns baús, peças de imobília que na época era comumente utilizado Para guardar roupas, lençóis e outros objetos Foram bruscamente abertos e seus conteúdos espalhados Manuel negou a existência do que os cangaceiros desejavam Mas sua negativa apenas atiçou o desejo da rapinagem Em meio à agonia e o terror proporcionado pelos cangaceiros Manuel não percebeu a presença de seu tio Antônio Raulino Que naquele instante servia de guia forçado para aquela fração do bando de Lampião Que não se encontrava entre os assaltantes No momento de partirem, o pai de Dona Terezinha lhe contou Que um dos cangaceiros estava tão pesado devido aos equipamentos Que o mesmo não conseguia subir no animal Grosseiramente, este ordenou a Manuel que segurasse as rédeas com força Para que ele pudesse subir Ameaçou o jovem que se caísse, ele iria sentir o peso de sua mão Manuel segurou as rédeas de maneira mais firme possível Para assim o arrogante bandoleiro conseguir montar e partir com seus companheiros Após a saída do grupo, o clima dentro de casa era de desalento Tudo estava revirado Roupas e lençóis estavam espalhados Objetos estavam pelo chão quebrados O medo dos cangaceiros retornarem era enorme Raulino chama sua irmã e decide partir para o mato Ainda tem tempo de escutarem outra parte da cavaleira de delinquentes Passarem próximos do seu esconderijo E seguem em direção a casa de parentes No caminho escutam inúmeras detonações Era o combate que ficaria conhecido como fogo da Caissara Neste tiroteio O primeiro do grupo de Lampião contra a polícia Potiguar O resultado foi um morto para cada lado E a fuga dos policiais comandados pelo tenente Carvalho Agra No dia 13 de junho, enquanto Lampião chegava a Mossoró Manuel Joaquim de Queiroz se encontrava na delegacia de polícia da cidade de Pau dos Ferros Relatando para as autoridades presentes Os fatos ocorridos na casa de seu pai naquela tarde do dia 10 de junho Entre outras informações Ele listou para o capitão da polícia Jacinto Tavares Ferreira Fato registrado na página 17 do processo que trata Da passagem do bando de Lampião pela região Que os cangaceiros subtraíram uma quantia de bens Que o depoente calculou em 850 mil réis Dona Terezinha comenta que mesmo não sendo contemporânea destes fatos Ela recorda com satisfação as ocasiões em que sua família relembrava estes episódios Todos reunidos à noite no alpendre da casa Para ela, com a morte dos protagonistas e o desinteresse dos mais jovens da região pelo assunto Em breve não haverá mais quem se lembre dos fatos ocorridos no dia 10 de junho de 1927 Música 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 Amém.